Música Quais são as competências dos gestores públicos municipais na área da cultura? Os dirigentes municipais de cultura tem muitas atribuições, que é organizar as ferramentas básicas para um funcionamento da cultura no seu município, estruturando seu conselho municipal, seu plano municipal, seu fundo municipal e, além disso, gerir esse recurso, porque, independentemente daqueles recursos que as prefeituras direcionam diretamente do seu caixa, daquilo que vem do Estado, nós temos aí, até 2027, pelo menos, a garantia que cada município gaúcho tem direito a colocar recursos na cultura. Como funciona o sistema municipal de cultura? Os sistemas municipais de cultura são parte fundamental para que a gente tenha, em todos os municípios gaúchos, o funcionamento pleno das políticas públicas de cultura. E funciona a partir da adesão dos municípios gaúchos, e de todo o Brasil, na verdade, ao CPF da cultura, que a gente chama. A gente usa a expressão CPF justamente para ajudar na memorização. É o conselho, o plano e o fundo. O conselho garante a democratização das decisões das políticas públicas de cultura, juntamente com a comunidade. Não é um calentácio do prefeito que decide como é que se faz cultura. O plano municipal é um documento de fôlego que vem a partir da função desse conselho, para garantir que a comunidade faça uma decisão que pense por 10 anos, pelo menos, como é que vai se estruturar a cultura naquele município. E tem também o fundo municipal de cultura. A gente ouve tanto falar em repasse fundo a fundo, da saúde, da educação. E agora a cultura vem engatinhando, iniciando passos para que todos os municípios gaúchos, hoje são mais de 300, tenham o seu fundo e possam receber recursos federais e recursos estaduais diretamente para esse fundo. Legenda Adriana Zanotto Como as prefeituras administram o auxílio financeiro ao setor cultural para a execução de ações e projetos? Hoje nós temos duas ferramentas fundamentais para que a gente tenha um desenvolvimento pleno da cultura nos municípios, que são duas leis federais que nasceram no Congresso Nacional. Uma, a Lei Paulo Gustavo e a outra, a Política Nacional Aldir Blanc. A Aldir Blanc, inclusive, ela nasce como lei, na época da pandemia, uma lei emergencial. Hoje é uma política nacional, porque ela tem recursos garantidos até 2027. Então, até 2027, todo ano, serão destinados 3 bilhões de reais para estados e municípios investirem na cultura a partir da Política Nacional Aldir Blanc. A Lei Paulo Gustavo, ela está, digamos que é uma edição única e que tem uma característica muito particular. 70% dos recursos da Paulo Gustavo, quase isso, são direcionados para investimentos no setor do audiovisual especificamente. Para cinema, documentário, tudo que for audiovisual a partir desses recursos da Lei Paulo Gustavo. E a Política Nacional Aldir Blanc mais ampla, com possibilidade de investimento em todas as áreas possíveis. E cabe aos dirigentes municipais de cultura, secretários, coordenadores das nossas prefeituras, fazer todo esse planejamento para buscar esse recurso. Ele não vem automaticamente. Tem que colocar um plano de ação, depois fazer a dotação orçamentária, discutir em audiência pública com a comunidade como é que vai fazer o uso desse dinheiro. Então, são recursos importantes, federais, e que garantem que a gente tenha, nos menores municípios do Rio Grande do Sul, seja uma grande cidade como Porto Alegre, Pelotas, Passo Fundo, mas também municípios muito pequenos como Amaral Ferrador, Coronel Bicaco, Arvorezinha, você tem a garantia de que todos os municípios gaúchos, desde que logo façam a sua parte de buscar esse recurso, tenham a possibilidade de operacionalizar a cultura nos seus municípios. A lei de incentivo à cultura do Rio Grande do Sul, a LIC, se dá em parceria com a iniciativa privada, como funciona nos municípios? A lei de incentivo à cultura, aqui do Rio Grande do Sul, no último ciclo, destinou 70 milhões de reais para projetos culturais, e ela tem a seguinte característica, ela funciona a partir da renúncia fiscal. Então, o produtor cultural faz um projeto, coloca esse projeto, antigamente quem decidia isso era o Conselho Estadual de Cultura, hoje a própria SEDAC, Secretaria do Estado, ela contrata pareceristas, por ciclo, digamos assim, que vão lá e analisam o meu projeto, o teu projeto, definem notas, como se fosse uma avaliação assim, por nota mesmo, como apuração de desfile de escola de samba, ou então concurso de beleza, decide que o meu projeto é 10, o teu é 9.9, então daqui a pouco o meu recebe o recurso e o teu não. Só que essa autorização para receber o recurso, não é a garantia de que você vai ter esse recurso. Depois dessa autorização, cabe ao produtor cultural ir aos patrocinadores, e aí a partir da renúncia fiscal, aquele patrocinador, uma fábrica de lata, uma fábrica de camisetas, qualquer tipo de indústria, de empresa, pode, em vez de investir aquele recurso que ela investiria para pagar imposto, aquele recurso vai diretamente para projetos culturais. Então, ali que ela funciona dessa maneira, é uma renúncia fiscal, não é um recurso direto dos cofres públicos, mas é um elemento importante do Rio Grande do Sul. Os municípios contam também com a parceria da iniciativa privada em outros projetos? Contam, é fundamental, na verdade, que a gente tenha a participação na iniciativa privada e também essa coexistência com recursos públicos a partir de ferramentas como a LIC e também como o FAC. O FAC, esses sim, são recursos diretos do Caixa do Estado para projetos culturais ou para municípios. Eu falo municípios porque em 2023 o FAC destinou os seus 30 milhões de reais, todo o recurso, para os municípios, desde que os municípios tivessem estruturados os seus sistemas municipais, ter conselho, ter plano e ter fundo. Quem não tivesse, não poderia receber o recurso. Então, foi uma forma que o Estado encontrou para incentivar os municípios a estruturarem os seus sistemas e foram recursos destinados apenas para a realização de festas, de eventos populares. Não poderiam ser eventos novos, ou seja, tem eventos que já tinham alguma trajetória, festa da fruta, como tem no município, carnaval, semana farroupilha, essas festividades e eventos que são comuns aos municípios gaúchos. E foram quase 300 que alcançaram os recursos do FAC em 2023. De que forma os prefeitos, podem incentivar a cultura nas escolas em seus municípios? Essa interface entre a cultura e a educação, ela é muito comum nos municípios gaúchos, porque nós temos em diversos municípios, em diversas prefeituras, a estruturação da administração pública está da seguinte maneira, em secretarias que juntam a cultura e a educação. A gente teve um levantamento que é de 2020, não é tão recente, mas que apenas 7% dos municípios do Rio Grande do Sul tinham secretarias exclusivas de cultura. Em alguns lugares é cultura e turismo, mas de cultura apenas 7%. Então, nos municípios, sobretudo os menores, aqueles pequenos com 5 mil habitantes, 4 mil, e a maioria dos municípios gaúchos, mais da metade tem 5 mil, 4 mil, 3 mil habitantes, você já tem a mesma estrutura com a Secretaria de Educação e Cultura. Isso, naturalmente, faz com que haja uma interface importante, constante, para educar a cultura e culturar a educação, digamos assim. Diversas administrações municipais e estaduais estão mudando o nome da Secretaria de Cultura para a Secretaria da Cultura e da Economia Criativa. Inclusive, Porto Alegre, a capital hoje, tem a Secretaria Municipal da Cultura e da Economia Criativa. O que é isso? É tu reconhecer que toda atividade que demanda criatividade, toda atividade que demanda uma identidade local e tudo aquilo que houver um valor de arte, que houver um valor de inovação, faz parte, sim, da cadeia produtiva da cultura e, mais do que isso, convencer a sociedade, a população, de que as políticas públicas de cultura são necessárias porque são geradoras de emprego e renda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto